Olá pessoas, eu sou da Rodríguez e esse aqui é o meu vlog de leituras da primeira semana do mês de junho Que começou no sábado por causa da maratona literária de autônomo que eu participei e terminou na sexta-feira Então, essa semana, excepcionalmente, começa no sábado E hoje eu já terminei de ler A Maldição de Neferet, das 5 estrelas Eu acho que as autoras deram bem mais atenção para a escrita desses spin-offs do que da série original Porque eles estão muito bons, estão bem escritos E não é enrolação, atrás de enrolação, atrás de enrolação, igual a série original foi Então agora são tipo umas 7h30 da noite, 7h20, 7h20, 9h20 por aí Eu cheguei da igreja faz pouquinho tempo, então antes de jantar Depois disso eu vou tentar editar o meu vídeo, o vlog da semana passada, de novo Porque eu passei a tarde inteira tentando editar e ficou dando um monte de defeitos Daí antes de ir para a igreja eu deletei tudo E eu vou começar a editar tudo de novo Tomara que essa vez dê certo Depois disso eu tenho algumas coisas para ler, isso aqui são volumes 1 e 2 Eu estou falando tudo errado Volumes 1 e 2 da teoria gerada em administração Eu tenho a prova quinta Então eu tenho 6 teorias para estudar São algumas páginas do primeiro volume, algumas páginas do segundo Esse ângulo está muito louco Então eu vou tentar também começar a ler antes de dormir Era para eu ter estudado à tarde, depois que eu tivesse conseguido editar o meu vídeo Mas não consegui editar o vídeo Então antes de dormir ainda eu tenho que fazer isso Então agora eu vou lá pegar minha comida porque já terminou de esquentar Tinha colocado no microondas, estou com medo, vou fazer as coisas E é isso, já terminei o primeiro livro da semana Talvez quem sabe o último Mas vamos tentar ler mais Já são 11 e 14 da noite e agora que eu terminei de editar o vídeo Está convertendo para poder salvar como vídeo E eu poder começar ao país no YouTube Mas eu já estou com sono porque meia noite eu estou morrendo de sono Se não estiver dormindo ainda Normalmente eu durmo mais cedo Normalmente eu durmo tipo umas 10 horas da noite Vim reclamar da vida porque eu estava aqui editando E eu descobri que eles não lançaram o terceiro spin-off São quatro spin-offs de House of Night Falando sobre o passado de personagens importantes para a série E daí eu descobri que a Novo Século só lançou dois Os dois primeiros, os dois últimos Que seria A Maldição de Nefer e a Tia Queda de Calona Nunca foram lançados no Brasil Isso era uma coisa que eu não sabia Ainda bem que eu aprendi a ler inglês Eu lembro de eu há muitos anos atrás Uma pessoa jovem, uma leitora frustrada Pensando exatamente isso Vou aprender inglês só para ler livro em inglês Porque eu não aguento mais essas editoras Que não terminam de lançar séries no Brasil Consegui aprender inglês Hoje em dia eu consigo ler inglês Muito bom, está ótimo a minha vida E daí eu vejo isso Que uma das minhas séries preferidas da vida A editora nunca lançou dois dos livros no Brasil O que me deixa frustrada Porque tem muita gente que não consegue ler inglês Mas é isso mesmo, né gente? Vamos aprender Tua língua está aí para isso É a noite e trinta Então tecnicamente já é domingo A desgraça do vídeo ainda não terminou de converter Significa Que quando eu terminar de converter Eu vou dormir Só vou carregar isso no YouTube amanhã Amanhã não, não é hoje Mas depois eu vou acordar Mas assim Eu acabei de assistir o último episódio de On My Block Quem foi que deixou essa temporada acabar? Nessa cena É muito bom Eu gostei bastante Demorei muito para terminar de assistir a sua primeira temporada Eu comecei a assistir junto com o Nicolas Ele terminou de assistir já faz um milhão de anos Porque essa não foi uma das séries que a gente combinou de só assistir junto E eu só terminei hoje Mas ó Preciso de segunda Urgentemente Agora já é segunda Ontem foi domingo No domingo eu gravei seis vídeos novos para o canal Já editoi três deles Faltam editar os outros ainda Eles vão ser postados aí com o passar do tempo Eu gosto de gravar todo mundo de eu só Porque eu tenho muita preguiça de gravar É por isso que o nosso botão tem um vídeo sem vídeo Depois eu fui na igreja Dei pra casa Não fiz muita coisa Não li muita coisa Eu li um pouquinho do livro de administração Estudei um pouco Comecei a ouvir o livro de A Queda de Caluna Seria esse o nome em português Se existisse em português Depois Quando eu estava tentando dormir E não conseguindo Eu li algumas páginas do segundo livro Da trilogia Grisha Que eu não consigo lembrar o nome nunca E também comecei a ler O Illuminae Que eu acho que deve ser no Brasil Porque fez muito, muito sucesso lá fora Então se eu estiver no Brasil A capa está aparecendo aqui A capa do Brasil Se não está aparecendo a capa original mesmo Em inglês Mas eu comecei a ler esse livro também Antes de dormir Porque eu não estava conseguindo dormir Daí eu estava lendo alguma coisa Para ver se me dava sono Então eu li um pouco de cada livro Depois consegui dormir finalmente E foi só isso Hoje eu também só li um pouco Do livro de administração Estou estudando Vou continuar estudando Vou sair de casa, né? Vou sair Vou até a universidade Eu não tenho aula hoje Mas eu preciso devolver um livro Para a biblioteca Senão eu vou ter que pagar a multa Então eu vou ter que ir para a universidade Hoje para devolver esse livro Vou levar o livro de administração Para ficar estudando Enquanto Não dá a hora de me encontrar Com o meu amorzinho Que a gente vai se encontrar por lá E passar o resto do dia juntos E vamos jantar juntos Um sushizinho Gostosinho Vai ser ótimo Eu espero Enquanto isso Eu vou estar lendo Essa coisinha maravilhosa aqui E é claro que eu vou contar Todas as páginas Que eu leio Desses dias de administração Para quantas páginas Eu li no final do mês Porque é claro, né? No final do mês não, né? No final da semana Quase esqueci de comentar Eu ia comentar Que eu voltei Assistir Brooklyn Nine-Nine E voltei para a primeira temporada Eu acho que já tinham comentado Essa série aqui Há muitos anos atrás Quando eu fazia vídeos Para esse canal antes Mas eu tinha assistido Só a primeira temporada Metade da segunda E eu nunca tinha assistido o resto Porque não tinha no Netflix Eu tenho muito preguiçada Para procurar Fora da Netflix Mas agora tem na Netflix Até a quarta temporada, parece Eu voltei do começo Porque eu não lembrava direito Que acontecia E já estou viciada de novo Essa série é muito legal Super indico Ontem eu não fomei nada Durante a tarde e a noite No jantar Mas o sushi estava uma delicinha Tirando que veio um de cani E um de skin Que não era para ter vindo Porque a gente não gosta de cani Nem de skin Mas tudo bem Estava uma delícia Tudo isso que eu gostava Estava muito bom O Nicolas também gostou A gente trocou presentinhos Foi nosso aniversário de seis meses E foi bem legal Ele não odiou o presente que eu dei para ele Pelo menos ele disse que não odiou Então tudo bem E agora eu estou saindo Ontem não li quase nada Eu li um pouco mais de Lumine Enquanto eu estava almoçando Depois eu li um bocado de Coisas sobre administração Para a prova de quinta E daí hoje Eu estou levando meus dois volumes Do livro Da teoria geral de administração Para casa do Nicolas Porque eu tenho ido para lá Na terça-feira Normal a gente passei juntos Terça-feira sempre Quase sempre Enfim E assim Os planos são Tentar assistir Pelo menos os episódios De Crazy Ex-Girlfriend Porque os episódios dessa série São gigantes Mas eu gosto muito Eu quero assistir Tô com saudade já Faz um tempinho Já que eu não assisto Alguns dias Já está dando abstinência Provavelmente eu vou pedir Para cochilar um pouco Porque eu estou morrendo de sono E ler O livro de administração Estudar Ele provavelmente tem que estudar hoje também Para alguma prova De alguma matéria Que ele esteja fazendo Então Esses são os meus Grandes planos para o dia E eu acabei de ouvir Quase esqueci de mencionar Que eu acabei de terminar De ouvir o audiolivro Da queda de Calona Eu dei três estrelas Foi bem legal Foi bem interessante Mas tiveram dois errinhos básicos De tipo Quando Eu não posso falar spoiler Mas é uma coisa Que o personagem do Erebus Faz Usando o elemento ar E que deveria ter sido feito Usando o elemento da água Para fazer mais sentido Se você ler o livro Eu acho que você vai saber Do que eu estou falando E porque Existe uma expressão Que essas atoras descobriram Eu acho Quando elas estavam escrevendo O penúltimo livro Da série House of Night Que é Alguma coisa Daí elas descobriram Que existe essa expressão Que elas nunca tinham ouvido Falar na vida E daí elas amaram E daí A cada três frases Que se fala no livro Uma termina com Sou multibe Estava me irritando muito Quando eu estava terminando De ler a série E daí eu pensei Finalmente Eu me livrei Dessa bosta E daí agora Nessa livro Da queda do Calona Toda hora Elas falam isso de novo Mas é toda hora Não é um pouquinho É que toda hora Os personagens estão falando Essa mesma coisa Aí me irritou profundamente Porque eu não aguentava mais Arranja outra expressão Não fica repetindo Toda hora a mesma coisa Existem outras palavras No dicionário Mais um exemplo De como eu sou uma leitora Extremamente chata E eu me irrita com coisas idiotas Mas enfim Eu dei três estrelas O livro estava me irritando profundamente Mas até que foi legal Uma rápida atualização Enquanto eu faço Uma pausinha nos meus estudos Ainda Para a prova de administração Agora é quarta-feira À noite Ontem eu não gravei mais nada Também Só estou estudando Não aprendendo muita coisa Mas eu comecei Um audiolivro novo Porque eu sempre estou Andando de um audiolivro Eu escuto pelo menos Um pouquinho todo dia E o que eu comecei foi Scream A Chilling Adventure In The Science of Fear Alguma coisa assim Um nome em inglês Eu não sei se esse livro Existe em português Mas eu vou procurar E vou colocar que esse existe É um livro de não-ficção De uma socióloga Que fez vários estudos E investigou Por que o ser humano Gosta de sentimento Por que as pessoas Gostam de filme de terror Gostam de ir na montanha russa E em casas mal-assombradas E todos esses tipos de coisas Daí eu estou Tipo Eu estou perto da metade já Porque eu escuto Você sempre escutou De um livro acelerado Que eu não gosto De escutar na velocidade normal Que eu acho muito lento Então eu já estou quase na metade E ela comentou Que pessoas Que já experimentaram Ataques de pânico Na sua vida Normalmente odeiam Montanhas russas Porque as sensações São muito parecidas A reação do corpo A uma montanha russa É muito parecida A reação do corpo A um ataque de pânico Então Essa associação Que o cérebro faz Faz as pessoas Odiarem muito Montanhas russas E daí eu pensei Olha só Tá aí uma explicação Científica Justificável Para as pessoas Pararem de querer Colocar dentro De uma montanha russa 10h55 de sábado à noite Apenas para finalizar Rapidinho esse vlog Dessa semana Eu acabei de terminar Esse poema Que é o livro De uma ficção Da socióloga Que fez um estudo Sobre o medo Foi bem legal Eu dei quatro estrelas Para ele Gostei bastante E só Eu li mais um pouco De Illuminei hoje Nicholas e eu Tiramos um tempinho Para ler também Além de você deve assistir Crazy Ex-Girlfriend E comer Passar tarde comendo Mas É isso Eu li um bocadinho Mas não terminei o livro ainda Então fica para a semana que vem E É isso Essa foi a minha semana Se você gostou desse vídeo Não deixe de clicar em gostei Se inscreve-se no canal Para receber todas as novidades E até a próxima E aí